Muitas das coisas que a gente fala, que a gente estuda e que a gente aprende são frutos de conversas sensacionais que a gente teve no decorrer de toda a nossa trajetória. Nesse programa, a gente resolveu pegar trechos das melhores entrevistas que a gente já fez que tratam especialmente sobre trajetória, sobre história de vida e sobre empreendedorismo. Muitas das vezes, as pessoas olham para uma pessoa e diz Poxa, esse cara fez bastante sucesso, mas esquece que por trás de tudo aquilo tem uma grande caminhada de luta, de trabalho, de perseverança e de resiliência. A gente morava no sítio e eu com 10 anos, porque naquele tempo ainda a cultura, acho que o machismo, né? Então, minha mãe lutou para me subir para Pico e ir estudar. Mas como meu pai faleceu, a gente ficou nove crianças realmente sem pai, e ela deixou os homens sem estudar, porque assim a irmã ficou mais no sítio. Depois é que ele fez o segundo grau. Como eu vim para a rua, conheci todo mundo e fez também o segundo grau. Isso, a inspiração da gente mesmo, né? Eu fui mãe, um novo filho, né? Foi uma guerreira. Assim, um exemplo de mulher que batalhou, que correu atrás, que inspirava a gente todo dia, tem que fazer certo, tem que ser certo, tem que ser correto, né? Então a inspiração foi essa, da gente realmente procurar o bem. Muita história, né? O que eu acho bem interessante, na época que a gente, para começar, bota um pouquinho só a minha história, que a Raimundo tem uma velha, cada um, né? Então, quando o Raimundo foi lá para João Pessoa, passar o final de semana, ele disse, olha, eu penso, eu tenho a ideia de botar um rastro, botar um barzinho, um restaurante e tal. Vamos se organizar para a gente botar junto, tal, não sei o quê. Aí eu digo, vamos, agora eu sempre fui muito organizada assim, muito, muito adosa. Até porque a gente teve negócios em solidariedade, já uma, né? Uma lojinha. Eles vão fazer o seguinte, corre, então tinha dinheiro, era tudo muito contado mesmo, né? Vamos fazer, vamos comprar, fazer consórcio de freezer para botar um negócio. Eu achando que, sei o quê, um ano para frente. Consórcio, eu lembro. Consórcio, lembra? Consórcio de freezer, né? De comprar mesa e tal. Eu digo, lembro, nós vamos fazer um consórcio, compro, depois vai comprar material, mas tudo já se organizando. Quando passou, ele ficou lá no final de semana, na segunda-feira ele já ligou, arrumei o ponto. Venha para a gente abrir. Como sempre, apressado, né? Venha para a gente abrir, eu estava, não acredito não. Aí chegou aqui, né? Roberto viu, eu nem acreditei. Isso aí é um método dele, de Roberto, assim, primeiro passo, porque acreditaram cegamente. Eu, Roberto, eu disse, Roberto, esse negócio vai dar certo. Eu estou com medo, não sei o que. Ele disse, não, mas vamos fazer. Porque a Ramon sempre foi de boa, vamos fazer o negócio. Se não der certo, ele primeiro tentou, porque a Roberta muito tem que acreditar. Ele é difícil acreditar, mas depois que ele acredita... Entrou a ideia, né? Então, depois que ele comprou a ideia... Entrou de corpo e alma. Entrou de corpo e alma. É isso aí. E veio, depois, já o problema. Raimundo queria botar bode, que... Bode, não. Carne de sol, que ele trabalhava no Recanto Picui, né? E Roberto, não vamos botar bode, que ninguém tem. Ele, não, mas o bode, naquele tempo, era comida de... Vocês mudaram uma cultura, não é, gente? Mudaram a cultura, exatamente. Vocês criaram uma cultura. Naquele tempo era comida de pobre, comida de interior. Como você falou, a história é bem longa, né? São 25 anos e como a gente começou, certo? A gente chegou e a gente começou. E a gente, assim... Eu confesso hoje que... Digo para muitas pessoas que, assim... A gente... Um dos grandes diferenciais é você fazer as coisas. É uma coisa certa. Certo? E foi uma das coisas que a gente preza muito, entendeu? É a gente manter as coisas... O respeito, né? O respeito, o carinho. Isso com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores. Isso desde quando a gente começou, isso também é uma das coisas que também... A gente em si, quando eu falo, eu, Roberto, o Jonah Dark, na Jara chegou logo um ano quando a gente... Logo um ano quando a gente começou o Entre Amigos, né? E a gente foi fazendo a nossa TV de casa, certo? Mas com muita responsabilidade, mas foi com muita luta mesmo. Para mim, é assim... A dica de ouro que eu dou é que... É trabalho. É trabalho. É... Fazer o certo, né? A gente tem que ir pelo caminho do bem, sempre, né? É... Andar como tem que ser. Andar na linha. Que tem que apostar, né? Que acreditar. E ter fé em Deus e dedicação. Muito empenho... Para a gente... Para que você possa acreditar sempre em você mesmo. Começar hoje o seu negócio é um grande desafio. Como todos nós sabemos, né? Mas o que eu vejo hoje na juventude e nas pessoas que hoje tem dentro das universidades, enfim, na rua, eu acho que é isso mesmo. É a garra, é você acreditar num projeto seu... Focar. E focar. Mas aí, em 2007, a gente fechou a empresa. E eu me vi num momento frágil da vida, vamos dizer assim, onde eu fechei a empresa e no dia seguinte não tinha nem 10 reais, vamos dizer assim. E agora, vou fazer o quê? Recomeçar de que forma? É... Aí, quando acontecem as grandes organizações do universo, né? Eu fui chamada para ser consultora de empresa, trabalhando na consultoria de marketing e vendas, com o pessoal da MV2 Comunicação. Agradeço até hoje eles, porque o meu querido amigo Fernando Marrocos e Antero que me convidou, né? Então a gente foi trabalhar com consultoria, né? Com eles, a gente foi se desenvolvendo. E aí, quando deu o ano 2010, Antero disse, Gabriela, eu fiz um curso em São Paulo que você precisa fazer. A questão do desenvolvimento humano, quando fala do coaching, ele hoje no Brasil banalizou, né? Realmente existem algumas... Algumas escolas, enfim, alguns grupos que estão levando o coaching num processo muito comercial, né? Levando sem muita seriedade, vamos dizer assim. Então, associou esse coaching a um animador de auditórios. Pessoas que entram para, vou fazer, entre aspas, motivar as pessoas. E não é bem por aí. Então, a motivação sempre será intrínseca. Alguém de fora pode inspirar você, mas a motivação é sua. O líder, quando ele não está bem estruturado em seus processos internos, ou seja, nos comportamentos, quando ele não está com as emoções ajustadas, quando ele está vivendo um modelo que acaba virando uma auto-sabotagem, né? Ele tem uma verdade fixa que não é bem aceita num time. E aí não acontece a liga entre o time e o líder. Ele perde um pouco. Às vezes o líder está querendo imprimir o seu modelo. E, na verdade, a liderança não funciona dessa forma, porque cada pessoa é única e individual. Então, eu como líder, tenho que entender o modelo dos meus liderados. E aí sim, eu me moldo a cada pessoa. Parece meio maluco dizer isso. O líder se molda ao liderado. Mas é exatamente isso. O líder tem que se moldar. Porque você tem uma necessidade, o outro tem outra. Eu tenho, às vezes, um estilo de dominância cerebral mais analítico, o outro é mais relacional, o outro é mais experimental. Então, assim, eu tenho que me moldar e entender qual é a potencialidade de cada um para que eu possa explorar. E isso é totalmente individual. Não tem como, não cabe mais no século XXI um líder afastado. Ele tem que ter um momento autocrático, mas ele tem que ter um momento democrático. E a grande lógica do século XXI é a dialógica, que é a união dos opostos. Eu sei que não é errado ser autocrático, porque tem a hora de ser autocrático. Mas também, se eu for totalmente democrático, eu também pendulo para o lado errado. A gente precisa entender que vai ter momentos que eu tenho que saber dosar essas interferências. A minha interferência no momento mais autocrática e no momento mais democrática. Então, a grande lógica do século XXI é a união. Porque a autocracia está ligada ao lado esquerdo do cérebro. E a democracia no lado direito do cérebro. E aí, quando a gente une direito e esquerdo, a gente está falando de poder unindo com amor. A gente está falando do masculino com o feminino. Do meu lado egológico para o lado ecológico. Eu estou falando da poesia e da prosa. Eu estou falando desses modelos que são, em tese, antagônicos. Mas eles são, na verdade, complementares. Razão e emoção. Razão e emoção. Então, a gente tem que ter a união dos opostos. A compreensão de que todas as vezes que a gente pendula para um lado, a gente extremiza os conceitos, a gente vai acabar incorrendo no erro. Quando é que o coach dá errado? Que responsabilidade é do coach nesse processo todo? Eu diria uns 30%. Claro que o 30% é a base, né? Sem essa base bem estruturada desse coach, ou seja, sem essa responsabilidade, sem essa coerência na condução, um processo estruturado, que tenha sentido de mudança, sem isso o coach nem avança. A pessoa nem entende que tem sentido aquele processo. Mas tem 70% que vem do próprio cliente. Por quê? Quem vai agir não sou eu. Quem vai sair da sessão para ir para a rua e voltar para a sua dinâmica do dia a dia é a pessoa. Então, se ela não se coloca em momento, em mudança, ela vai chegar na semana seguinte e não vai haver evolução. Simplesmente não vai haver evolução. Então, como é que o coach percebe isso? Que o coach vai dar resultado ou não? Quando o cliente, que é o coach, ele passa a se propor e a se boicotar. E você vai vendo que vai estar errado. Até o ponto que você tem que ter a certeza e a integridade de interromper o processo. Já interrompi o processo. Eu comecei lá como freelancer de merchandising. Eu vou espanador de prateleira. E tive a oportunidade, através de, modestamente, muito trabalho, crescer muito lá dentro. Saí do freelancer de merchandising e três meses depois fui contratado como executivo de negócios dentro da Lydon Mac. Dentro da Lydon Mac, tive a oportunidade de trilhar muitos caminhos lá dentro e tive um aprendizado muito grande com, na minha opinião, o melhor vendedor que já passou pela minha vida, que foi o Paulo Roberto Monteiro, que fez a marca Teachers e a marca Bontila aqui no Nordeste. Subi para... Subi Fizu, depois gerente produto e fui gerente regional aos 28 anos de idade. Não, eu acredito que venha muito da minha transformação de vida. Leitura, pai rico, pai pobre, quem já leu. Eu fiz muita descoberta cultural e educacional na minha vida que me fez ver que ser empreendedor ou buscar seu próprio caminho dá muito mais futuro às ideias, ao crescimento profissional, do que estar ligado fisicamente e emocionalmente à empresa. É interessante como surgiu na minha vida a energia solar. Eu recebi um prospecto de um amigo que tinha trabalhado comigo anteriormente na Tambaú. A Tambaú foi uma empresa que eu trabalhei familiar e que eu tenho uma admiração muito grande por todos que estão lá. é uma família extremamente unida que leva da sua casa para dentro da empresa os preceitos de lealdade, de fidelidade e de compromisso com o que está fazendo. Então a Tambaú foi outra grande escola que eu tive. A Laidomec e a Tambaú foram definitivamente as duas grandes escolas que eu tive, cada uma por um motivo. Então a Energia Solar surgiu porque um dos profissionais que tinha trabalhado comigo dentro da Tambaú me convidou para ser franqueado dele numa empresa que ele era gerente de Energia Solar. Até então eu nunca tinha ouvido falar de Energia Solar. Isso eu estou falando há pouco mais de dois anos. A gente tinha ouvido falar do potencial de placas solares mas não que efetivamente ela podia estar para um próximo agente. Então eu não dei valor de início porque eu estava muito focado na minha empresa até então aquela empresa de distribuição. Mas meses depois eu peguei o prospecto e fui ler. Ao ler me deparei com uma nova vida uma nova oportunidade que até então não tinha enxergado. Um mercado gigantesco uma oportunidade de você produzir sua própria energia sair do chamado mercado cativo você sair das mãos das concessionárias que controlam absolutamente tudo na sua vida em termos de energia e isso fez com que eu começasse a me interessar e buscar saber mais a respeito. Não tive a oportunidade de trilhar esse negócio com esse meu amigo porque exigia uma joia, um valor de joia muito grande mas fiquei com aquilo na cabeça. Posteriormente, em conversa com um dos meus amigos o Vander Ribeiro que estava morando naquele momento na Austrália conversei com ele por telefone e expus que eu tinha ouvido falar dessa energia solar que eu estava estudando a respeito e eis que, com um sinal do destino ele também na Austrália estava estudando sobre isso. Sendo que na Austrália, por ser o primeiro mundo a evolução do mercado de energia está muito além da gente. São basicamente três entradas o primeiro deles é o desconhecimento a gente se depara com a maioria dos nossos clientes e eles ainda não conhecem de energia solar muito normal isso. Em segundo lugar, o mau conhecimento eu ouvi falar que é isso, eu ouvi falar que é aquilo eu temo pelas mudanças de lei que vão acontecer e acabam não botando para frente um projeto que não tem como dar errado. Em terceiro lugar, o gargalo financeiro energia solar é extremamente barata mas obviamente que exige um investimento inicial esse investimento inicial pode ser retirado em até três anos de payback então é algo que a gente não tem como não dizer que é um excelente negócio. E eu não concordo com essa metodologia de trabalho até hoje então qual é o preconceito do ser humano? Não é com nada diferente do mundo empreendedorismo ou vídeos etc o maior preconceito do ser humano é venda e por que as pessoas têm preconceito com venda como eu tinha? Porque o vendedor que se mostra perante um shopping um meio comercial, um telemarketing é um vendedor que não está nem aí para você é um vendedor que quer bater a meta dele um gerente de banco que te liga para falar que tem uma mega oportunidade que você sabe você que entende o mínimo você vai saber que aquilo não é uma mega oportunidade que quer bater a meta dele que quer vender alguma coisa para ele se dar bem e dane-se você agora você pega excelentes vendedores como gerente de banco como vendedores de seguro como qualquer meio mas pessoas diferenciadas que o grande objetivo dele o grande objetivo de um vendedor segundo Steve Jobs o maior de todos os tempos é você arrumar uma solução para o problema de alguém então a partir do momento que você encara a venda como eu tenho algo que vai solucionar o teu problema e não simplesmente chamar pessoas para empurrar produto para você ganhar dinheiro se muda completamente o teu conceito então se eu tenho um produto que vai te dar mais energia você está precisando de energia se eu tenho um produto que vai te dar mais vitalidade você está precisando de vitalidade você está com uma dor no joelho e vai te melhorar um pouco a tua dor é como um médico por que você procura um médico? por que você me procuraria? porque você está com a pressão alta e eu sou um médico que cura a pressão alta que trata a pressão alta você está com um problema e eu tenho a solução então você me procura no teu consultório e eu vou vender o meu serviço para você então eu estou te ligando você está com pressão alta Leandro? vai lá, senta lá que eu vou te ajudar estou te colocando a venda do meu serviço eu vou te ajudar no problema que você tem agora se eu fosse ortopedista e eu te ligasse você com hipertensão e eu ortopedia te ligasse aí eu seria um dos vendedores aí fora tentando vender qualquer coisa para bater minha meta e que não é a solução que você procura então hoje no Max Relacionamento a gente sim tem coisas muito erradas como tudo na vida tem médicos muito errados tem entrevistadores muito errados mas tem pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso eu escolhi um nicho um meio onde as pessoas elas não vendem dinheiro onde as pessoas vendem a solução produto a gente não fica falando de vai ficar milionário vai ter que trabalhar para caramba vai ter que falar com todo mundo para botar o produto na mesa de todo mundo sim mas aquelas pessoas que precisam daquela solução uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras é se você não gosta do produto que você vende não tem como trabalhar com a gente porque você vai ser mais um desses caras chatos que ficam aí fora pentelhando os outros e isso eu não vou admitir eu não vou te treinar para isso agora se você é apaixonado pelo que você vende o que você faz vai estar do meu lado porque eu vou te ensinar como é que a gente pode mudar completamente de vida tanto que a rede de uma pessoa que faz um negócio desse de uma maneira correta tem mais pessoas agradecendo do que pessoas reclamando uma das coisas mais inteligentes que o Daniel Coleman coloca no livro dele inteligência emocional é você saber lidar com as frustrações porque o cara hoje que não toma porrada da vida o cara que não se frustra o cara que não erra é o cara que não está em movimento então você pega o cara que está parado que ele está satisfeito com o que ele tem que ele não está correndo atrás dos sonhos dele ele não vai errar ele não vai se frustrar ele não vai tomar porrada da vida ele não vai ser criticado não vai acontecer nada com o cara em compensação ele não vai chegar a lugar nenhum então se você está sendo criticado julgado apontando o dedo para você é porque você está em movimento correndo atrás de algo que a grande maioria não teve coragem de correr né então não é você não ter frustrações é você saber lidar com a porrada da vida aí sim quando você sabe lidar apanha tem uma frase do Stallone que eu levo para a minha vida o grande vitorioso não é o cara que mais bate é o cara que mais apanha levanta e continua andando em direção aos seus objetivos esse é o vencedor é a minha história é bem doida porque eu estava na melhor face financeira da minha vida eu estava sabe aquele orgulho do pai médico e cardiologista a gente brinca que a cardiologia na medicina é semideus na medicina então você é chamado de doutor morando onde você gostaria casado a vida tranquila guardando dinheiro viajando para os melhores lugares comendo nos bons restaurantes mas a única coisa que nunca perguntaram para mim é se eu estava feliz né você tinha dinheiro você tinha isso você tinha aquilo estabilidade orgulho do pai um status social de doutor mas não era aquilo que me deixava feliz não era aquela dormir fora de casa pegar uma rua perigosa no Rio de Janeiro para voltar de madrugada para casa dormir pouco curtir pouco a vida por dinheiro sabe então eu tive tive um grande trauma que foi um trauma que gerou um resultado muito bom que foi o falecimento de um amigo meu que estava na mesma rotina que a minha e que aquele falecimento mostrou para mim que eu tinha que mudar senão o próximo ia ser eu e aquilo ali mostrou para mim que eu precisava mudar e eu disse não porque eu disse sim para a minha vida primeiramente eu não quero mais isso para depois buscar e aí começou a busca o movimento a sorte que a gente falou começou e aí eu comecei a buscar me movimentar procurar novos ambientes conversar com novas pessoas e aí quando você conhece novas pessoas e novos ambientes não tem jeito o network é uma das coisas mais maravilhosas do mundo ele te apresenta coisas que você nunca imaginava e você começa a se apaixonar por coisas que você nunca conheceu na vida e isso trouxe a venda para mim isso trouxe o relacionamento isso trouxe esse universo empreendedor isso trouxe as mídias sociais que eu não tinha isso trouxe o mundo virtual e eu comecei a me apaixonar por aquilo ter sucesso estar próximo de pessoas que não me botavam para baixo botavam para cima me ajudavam a decolar e aí uma porta abre a outra não tem jeito aí a sorte bateu na minha porta é decepção pessoal foi muito as pessoas perguntam como você mais se decepcionou na tua vida eu falo com a medicina me decepcionei com a medicina eu todo estudante de medicina quando se forma a gente vê o brilho no olhar daquele garoto daquela menina sabe de poder mudar o mundo de poder curar de poder fazer coisas para o bem do próximo e você como se fosse uma fagocitose você entra num universo onde as pessoas te colocam uma dura realidade ali eu me decepcionei com a medicina atual me decepcionei com a medicina comercial me decepcionei com o estilo hoje que um médico vive não era aquela glória toda aquele mundo todo que talvez eu fantasiei mas eu transformei a medicina na medicina dos meus sonhos eu consegui fazer com que aquela medicina que eu imaginei se tornasse realidade a coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida não é o tempo que eu tenho não é o lado financeiro a coisa que eu tenho mais orgulho na vida é a medicina que eu criei para mim a minha medicina hoje é a medicina que meu tio me ensinou é a medicina que todo estudante fantasia é a medicina que eu jurei é a medicina que eu realmente sou e sempre fui apaixonado principalmente ligado ao dinheiro você imagina você pega uma coisa que a coragem ela vem muito do sentimento do coração então você pega uma coisa a minha vida por exemplo a minha história ela não é nada racional um cara que estudou a vida inteira para ser médico para pegar uma especialidade como a cardiologia o sonho de tudo é apaixonado por essa especialidade e o cara aquela vida racional vida financeira estabilizada e o cara resolve jogar tudo para o outro para fazer outra coisa não é nada racional não é nada conveniente é totalmente paradoxal mesmo mas a verdade é que é uma disruptura eu acho que o teu o teu sucesso profissional e a consequência disso o teu sucesso financeiro ele vem de uma disruptura ele vem de uma ruptura completa com o que você acredita de crenças e do que você faz hoje em dia para você mudar o teu caminho em 180 graus sem dúvida sem uma ruptura de crenças de cultura e de mão de obra mesmo não acontece você fica sempre com uma raiz grudada naquele fracasso que você está tendo e você não larga ou você rompe com aquilo com o seu eu do passado e cria um novo eu e isso vai críticas de fracassos e erros ou você nunca vai conseguir chegar realmente a ter o sorriso do rosto de segunda-feira pleno sabe então é uma ruptura é uma ruptura completa com quem você quer deixar de ser na verdade isso é um acho que é um projeto de todo pai que quer o bem dos filhos e como ele foi o pioneiro em construir a profissão de dentista ele na verdade queria que todos os filhos se encaminhassem naquela filosofia de ser dentista até porque ele tinha um projeto de montar uma clínica em que cada um se especializasse em uma área só que aí o mais velho tomou um rumo diferente foi para a área de aviação e o que seguiu a profissão dele na verdade foi o do segundo eu sou o terceiro dos quatro de forma que eu até tentei quando eu fiz a faculdade de enfermagem motivado por um irmão meu que disse olha eu coloco a enfermagem que a gente lá dentro você consegue transferir para o donto e aí eu disse vamos lá vamos acreditar só que lá dentro depois do terceiro período que eu tinha estava estudando lá na UPE eu fui tentar transferir se não conseguir e para mim foi um presente de Deus porque é um presente de Deus você não vai seguir a profissão do seu pai não porque na verdade eu trabalho com sentimento então o que é que acontece eu ser dentista eu seria bem sucedido financeiramente mas frustrado profissionalmente ah foi rapaz aquele dia foi um dia fenomenal eu estava cortando um cabelo e o Alex estava parado o Alex trabalha comigo e tinha um outro colega aqui que eu não lembro quem foi na ocasião não sei se foi não lembro quem foi e o rapaz bateu ali na porta com a barba com aspecto meio abandonado e o Alex ficou assim eu digo Alex atenda ele lá porque aqui independente de qualquer pessoa a gente atende pode ser um mendigo a gente conversa a gente atende com o maior carinho com o amor do mundo e o Alex abriu a porta aí o rapaz disse meu amigo dê licença aí eu digo Alex pode entre aí ele entrou ele disse olha eu não estou aqui pedindo dinheiro eu queria apenas se vocês tivessem o tempo para tirar a minha barba porque eu queria tirar essa barba e eu olhei para o Alex a gente já tem uma sintonia de que atenda assim pelo lado da caridade porque aí o Alex foi eu disse o que você quer fazer eu disse queria tirar a minha barba eu digo até Alex atende ele aí o Alex foi só atender ele sentado aí ele disse olha eu estou aqui e queria dizer para vocês aqui que a minha vida está muito difícil aí quando eu olhei para os olhos dele os olhos lacrimejando eu sou cantor e vocês devem ter escutado muito falar da minha cidade que a minha cidade teve uma tragédia agora e vocês já imaginaram vocês perderem a esposa o pai a mãe a filha e não sobrar ninguém para você para vocês aí eu parei eu sou de Brumadinho ele disse chega deu aquela aquele sentimento de compaixão aí ele disse eu perdi todo mundo da minha família aí ninguém viu aquele silêncio no salão porque até então a gente não tinha nem palavra para expressar nenhum tipo de apoio emocional e aí ele disse eu sou cantor aí tem vídeo meu no Youtube aí o Alex foi colocou o vídeo dele ele tocando com uma moça bonita uma dupla sertaneja por sinal muito talentoso o rapaz ele disse aquele ali sou eu e aquela menina ali também é minha amiga ela também não está mais aqui ela foi na enxurrada aí então a gente ficou assim aí ele todo mundo calado aí o Alex fez a barba dele e quando ele saiu ele disse olha esse lugar aqui é abençoado eu tenho porque faz parte do eu acho que da ambição sadia da minha da minha natureza expandir tanto é que por exemplo o rapaz que trabalha comigo o Alex ele falou aluno meu e agora eu estou até com um novo aluno eu estou treinando porque a minha ideia é essa já me falaram você não monta uma escola para dar cursos de cabeleireiro eu disse olha meu tempo é muito reduzido o que eu posso fazer é pegar um a um e trabalhar aqui porque a minha questão não é formar apenas profissionais que cortem cabelo é importante você formar profissionais que trabalham com sentimento está entendendo isso é que eu acho que é mais importante quando eu fiz o meu curso no SENAC o curso forma profissionais mais voltado para a área feminina aí o que acontece a minha esposa ela disse por que você não abre um salão voltado para esse público masculino que está órfão de barbeiro porque quando eu abria 12, 14 anos atrás não tinha barbeiro porque os barbeiros estavam entrando em extinção porque os filhos não estavam dando continuidade a profissão dos pais e eu disse pô, boa jogada e aí foi quando a gente montou esse cabeleireiros para homens Ahmed Badarana cabeleireiros para homens que é um cabeleireiro exclusivamente para homem para ter que um ambiente mais masculino que a pessoa sentisse a vontade para falar de futebol uma piada mais engraçada todas essas entrevistas que você viu agora nos pedacinhos estão na íntegra no nosso canal do Youtube Empreendedor e do Underline Oficial vai lá curte se inscreve clica no sininho compartilha com seus amigos porque toda trajetória de sucesso tem por trás um homem uma mulher que se dedicou muito para conquistar os seus sonhos e com a gente não é diferente porque empreender no Brasil é coisa de doido ao a hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo o fator genético o sedentarismo a obesidade o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas pode ser percebida como dores de cabeça dores no peito e tonturas a baixa ingestão de sal a prática regular de atividade física não fumar e não consumir álcool em excesso além de evitar o estresse podem ser excelentes aliados seja mais grato seja mais saudável viva mais leve viva mais feliz um oferecimento drogaria setúbal preço baixo e sua saúde em dia e sua saúde no peito e sua saúde no peito